Música Redução de recursos, ocupações, a PEC 55 que tramita no Senado. Um contexto de muita insegurança e indefinições. Um presente, um horizonte que exige muita negociação e habilidade. É nesse contexto que o reitor Paulo Burman administra o FSM neste momento. Nós estamos gravando essa entrevista logo após a reunião do Conselho Universitário da UFSM que aprovou uma nota em relação a PEC 55, defendendo a não aprovação da PEC e também a revisão da política macroeconômica do país. Professor Paulo Burman, reitor da Universidade, muito obrigada por essa entrevista à TV Campos com a possibilidade de esclarecer a comunidade universitária, toda a comunidade de Santa Maria, uma série de questões. Professor, para iniciar, seria talvez um dos momentos mais difíceis por que passa a sua administração? Fazer gestão de uma universidade como a nossa, não há zona de conforto. Desde os primeiros instantes nós sabíamos dos desafios que estariam postos. Apesar de estarmos vivendo naquele momento um cenário econômico e de apoio às universidades, logo a seguir, toda essa perspectiva de continuidade de investimentos na educação superior e no seu processo de expansão e, particularmente naquele momento, no seu processo de consolidação, já no segundo semestre mostrou que não seria exatamente assim. Tanto é que a partir de agosto de 2014 nós já começamos a experimentar fortemente os cortes que foram feitos sobre o orçamento da universidade. Mais do que isso, as preocupações que nós tínhamos em relação à implantação do campus de Cachoeira do Sul e aos dois cursos novos de Engenharia, Telecomunicações e Aeroespacial, que tinham a pactuação e ainda têm a pactuação com o governo federal, que dependeriam da continuidade dos investimentos e da disponibilidade de recursos para a educação superior para a sua consolidação, seu fortalecimento. O cenário é mais complicado porque desde 2014, final de 2014, nós recebemos o quantitativo de vagas necessário para a implantação desses cursos. São cinco cursos em Cachoeira do Sul e dois na sede, que estão aguardando desde outubro, novembro de 2014, a liberação das portarias para a contratação. E nós não vamos falar nem em recursos, nós estamos falando apenas em uma situação que talvez seja a mais delicada, que é a disponibilidade de vagas docentes e técnicos administrativos para dar conta dessas demandas. O cenário realmente nunca foi de serenidade. Há alguns momentos, evidentemente, que as coisas se desenham de uma forma mais fácil, há motivos para comemorarmos, mas a preocupação é permanente. Professor, e desde então, desde esse momento, como é que a administração, a própria reitoria, conseguiu desenvolver alternativas para manter a universidade em obras, nós temos obras no campus, para manter os cursos com apoio à produtividade, à ciência? Quais são as ações que têm sido feitas para que isso não seja tão grave no contexto? Veja, a definição de prioridades e, sobretudo, a gestão responsável do recurso que nos é disponibilizado. A universidade não parou suas obras nesse período. As obras que, eventualmente, tenham sofrido algum tipo de paralisação, isso aconteceu em função de problemas operacionais das próprias empresas vencedoras das licitações, umas desistindo das obras, outras entrando em processo de falência, por não poder cumprir o cronograma de obra, mas por falta de recursos não aconteceu, porque tanto a pró-reitoria de infraestrutura, quanto a pró-reitoria de planejamento, quanto a pró-reitoria de administração, trabalharam de forma muito bem articulada. Mas é importantíssimo destacar aqui que nós tivemos uma construção de alternativas e prioridades a partir de um diálogo muito franco e aberto com as direções dos centros e dos campos da nossa universidade. Então, esse é um processo que foi construído assim coletivamente. É importante que se diga isso, porque precisamos reconhecer, de fato, as pessoas que estão permanentemente envolvidas olhando pela universidade. Tensionamentos políticos, eles existem permanentemente. A universidade é um espaço de tensionamento porque é um espaço de diversidade, de opiniões diferentes, de leituras diferentes sobre determinados temas. A gestão busca trabalhar com essa diversidade no sentido de atender ao grande objetivo, que é o de consolidar essa universidade como uma referência à educação superior no Brasil. Professor, bom, mesmo diante desse contexto de manejo da questão, a gente vive hoje um momento de tensão muito conflagrada dentro da universidade em função da situação nacional e do que nós percebemos de mobilização muito forte dentro da universidade. Como é que o senhor tem avaliado esses movimentos, principalmente a questão das ocupações feitas pelos estudantes? Verdade. Eu repito, esses tensionamentos não são de agora. Eles vêm já acontecendo. Tivemos greves, tivemos ocupações já anteriormente. E todo esse processo traz uma grande preocupação porque, mais uma vez, a universidade tem diferentes olhares sobre estes processos. Críticas mais duras, críticas construtivas, outras nem tanto, que cobram da gestão da universidade, da gestão dos centros, das unidades de ensino e dos campos, posições mais firmes. Olha, nós estamos trabalhando numa instituição de educação e todo o processo político influi, inclusive, na formação, tem um caráter pedagógico para a formação desses jovens, com as suas ansiedades, com as suas necessidades, com as suas inquietudes e, muitas vezes, sem uma percepção clara do que está acontecendo. Nós mesmos somos frequentemente envolvidos por situações em que nós não percebemos com clareza o que está acontecendo no macro do processo. E isso acontece também com os nossos estudantes. Então, o nosso papel é conversar, tornar as coisas mais transparentes e claras possível para que possamos avançar num processo de diálogo e construção racional, pedagógica e que sirva aos interesses da universidade. Muitas vezes, a comunidade que olha a universidade de fora acha que as coisas tinham que ser construídas de uma forma mais impositiva. A universidade é o espaço da democracia, é o espaço do respeito às diferenças. Ela é o espaço da diversidade. Nós temos que vê-la sempre sobre este aspecto, sobre este prisma. Nós não somos uma empresa que tem um conjunto de regras rígidas, rígido, que estabelece, no caso de uma conduta binária pelo bem ou pelo mal, a punição ou a promoção. Então, nós precisamos trabalhar com isso, porque esse é um processo muito delicado. Envolve diferentes opiniões, que é a universidade, que constitui a universidade, é o espaço, de fato, da construção dos saberes, do conhecimento, da tecnologia, da pesquisa, das relações humanas as melhores possíveis. Então, essa percepção, a gente precisa construir e dialogar de forma mais objetiva com a nossa comunidade, para que a comunidade, de fato, passe a compreender um pouco melhor o que é a universidade. Mas é evidente que isso depende muito de como a universidade se posiciona diante da sociedade, como ela procura estabelecer esse diálogo com a própria sociedade, para que essa compreensão seja nossa. A universidade é a da sociedade, pertence à sociedade. Temos aí um caminho ainda, eu creio que relativamente longo, para que nós possamos nos compreender cada vez melhor. O senhor visitou pessoalmente algumas das ocupações. Professor, qual vai ser a posição da administração, num sentido mais de prever um próximo momento? Quer dizer, vai haver algum tipo de iniciativa no sentido de negociar uma possível desocupação? Existe algum horizonte com o qual a administração trabalha com relação às ocupações? Todas as nossas manifestações e ações nesses últimos dias têm apontado exatamente isso. A necessidade de nós reduzirmos as tensões, compreendermos os diferentes pontos de vista e buscarmos o diálogo com todos os envolvidos. Aqueles que são a favor da ocupação, aqueles que são contra a ocupação, aqueles que são a favor da PEC e contra a ocupação, aqueles que são contra a PEC e a favor da ocupação, na liberação dos espaços, na liberação de acesso, enfim, todas essas visões sobre o atual momento político têm que estar contempladas no processo de negociação, que é o que, de fato, nós deflagramos a partir de ontem, ao constituirmos uma comissão de negociação, particularmente com os nossos estudantes, que hoje constitui um movimento mais representativo, que tem mais repercussão na mídia, que traz mais preocupações, não que os demais movimentos não sejam importantes e têm que ser considerados sem dúvida nenhuma. Mas cada movimento tem a sua particularidade, a sua autonomia, a sua independência e a gente precisa conversar com todos para que possamos, de fato, construir uma solução negociada. Um diálogo, uma boa argumentação, um esclarecimento, de fato, do que está acontecendo no entorno desse processo para que possamos caminhar nessa direção. As direções dos centros que estão ocupados estão participando desse debate, dessa comissão. a representação da gestão, da reitoria, da universidade, diretamente envolvida nesse processo de diálogo e negociação com os estudantes, que devem tomar um pouco mais de corpo a partir de hoje. Que nós podemos sair um pouco mais para a prática de construir esse diálogo. Fizemos uma visita para tomar pé da situação, entender um pouco melhor o que está acontecendo em cada unidade, em cada prédio ocupado, apontando claramente a necessidade de nós construirmos um diálogo que nos leve ao caminho da solução mais pacífica possível. Com relação à greve dos professores e dos técnicos administrativos, professor, nós temos uma adesão não total, parcial, de ambas as categorias, mas que deve se intensificar agora no próximo período da votação da PEC no Senado. Como é que a administração também está vendo este movimento? Já houve um movimento bastante longo no ano passado também, de paralisação. Que tipo de impacto essa mobilização tem na universidade e como a administração também trabalha com esse contexto? Quanto à greve dos docentes, nós não podemos falar em impactos porque ela não começou. A previsão me parece para iniciar dia 25, um período restrito de tempo definido, pré-definido de tempo, pré-determinado. A dos técnicos iniciou em 13 de novembro. Nós temos nesse meio acontecendo a ocupação, como disse, que está tomando maior atenção de toda a comunidade universitária, da mídia, dos noticiários, enfim. É difícil de fazer uma avaliação sobre a mobilização dos técnicos administrativos. Me parece que é uma mobilização que está tomando corpo, ela está se fortalecendo, apontando exatamente a direção das suas preocupações com a situação econômica e política que o país está vivendo, particularmente em relação à aprovação dessa PEC do congelamento dos gastos públicos por 20 anos. A esta altura, há correntes de pensamento que já nem falam mais contra a PEC, falam em emendas possíveis para a PEC 55 no Senado que excluam deste congelamento a educação e a saúde. São estratégias que estão se montando, que me parece, diante desse contexto, por todas as movimentações que nós vemos no Congresso Nacional, apontam que talvez seja uma solução mais inteligente. Excluir saúde e educação da PEC 55, de tal sorte que possamos ter, nesses dois importantes setores de investimento público, uma certa tranquilidade em relação ao futuro. Professor, vamos falar então sobre a PEC 55, sobre a própria decisão do Conselho Universitário, no próximo bloco do Extracampus Especial. Música Voltamos com Extracampus nesta edição especial que entrevista o reitor da UFSM, Paulo Burman, sobre todo o contexto nacional e de mobilização também dentro da UFSM. Professor, nós viemos falando sobre a PEC 55, que já teve aprovação na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, e agora tramita no Senado. Existe toda uma expectativa, bastante até negativa, o próprio Conselho aprovou uma nota, então, de repúdio à tramitação da PEC, e também considerando uma possibilidade de revisão da política macroeconômica do país. Como é que o senhor também tem se posicionado e avalia a aprovação iminente dessa PEC? O que isso significa para a universidade? Na verdade, não foi uma nota de repúdio, mas não manifesta o contrário à aprovação da PEC, que aponta, como tu disseste, sugestões para a política macroeconômica do país. Nós estamos diante de um dilema. O país não arrecada o suficiente para manter o nível de investimento nos setores públicos dito pelos órgãos oficiais. E a população não aguenta mais carga tributária. Então, o governo achou uma medida mágica de cortar gastos. E não pensa em aumentar a arrecadação do país, que é uma das cargas tributárias mais injustas que nós temos. De fato, injusta não porque ela é excessiva, porque ela é excessiva para uma grande parte da população. Nós falamos de 0,05% da população brasileira, que teve em 2013, podemos projetar isso para 2014, 15, uma renda média mensal de 4 milhões, renda líquida média mensal anual, de 4 milhões de reais. Nós estamos falando em torno de 70 mil pessoas que sofrem uma tributação muito abaixo da média do cidadão brasileiro, que está dentro dos 99% do restante da população. enquanto esse cidadão paga a média de 12% de impostos, essa faixa de 70 mil ricos, sem qualquer apologia à luta de classes entre ricos e pobres, mas isso é, de fato, a denominação que nós podemos dar, paga em torno de 7%, média. Então, existe uma grande injustiça nesse processo, sem dúvida nenhuma, que é o que se fala tanto, na taxação das grandes fortunas, que representaria, sem dúvida nenhuma, um acréscimo significativo na arrecadação, na receita, para o governo brasileiro. Por que não se faz isso? Bom, isso é uma outra questão que merece uma discussão mais profunda, porque não se pode imputar essa responsabilidade ao governo atual, aos governos que se sucedem ao longo dos anos, que poderiam ter feito essas mudanças e não fizeram. Porque talvez o Congresso Nacional, que nós temos elegido ao longo do tempo, não permita que isso ocorra, porque essas alterações na legislação são propostas discutidas no âmbito do Congresso Nacional. Talvez o problema esteja no Congresso Nacional. Talvez. Estou colocando isso apenas como uma hipótese. E o outro aspecto que a gente vem discutindo como alternativa à melhoria no caixa do governo é exatamente a questão da política de juros praticada pelo país. É óbvio que quanto mais dinheiro o governo toma, mais juros, ele vai precisar pagar. Mas, para tomar menos, precisa melhorar a receita. Então, são medidas, em termos de política macroeconômica, que possam colocar o país no caminho do desenvolvimento, que precisam ser discutidas com profundidade no Congresso Nacional. Não apenas a contenção de gastos. A contenção de gastos é você tapar o sol com a peneira, literalmente. Porque não é isso que vai resolver a situação, especialmente em uma situação como essa, uma alteração constitucional para congelamento dos gastos públicos por 20 anos. Nós nunca testemunhamos isso. Sendo que existe uma perspectiva evidente de crescimento da população, de necessidade de adequação desse investimento. O crescimento da população, o crescimento das universidades, a pressão sobre o ensino superior público. O Brasil tem um ensino superior público muito acanhado, que precisa aumentar o seu número de matrículas, que era uma política que vinha sendo implementada e que, por uma infelicidade dos cenários, da própria condição, do próprio governo, definiu que nós teríamos que ter, agora, sim, segurar o ritmo, etc. Então, repito, nós estamos tomando partido de A, de B ou de C. Essa é a realidade do país ao longo dos anos. Tivemos um incremento significativo no investimento na educação nos últimos anos. Isso é verdadeiro, também nós não podemos negar. Mas esse governo também poderia ter feito mudanças estruturais na política macroeconômica mais significativas, mais expressivas do país. Não o fez. E nós temos um outro governo, agora, que quer fazer, mas, do nosso ponto de vista, pelo outro lado, contendo gastos, não mexendo na estrutura de arrecadação, que pode, certamente, tornar esse processo mais justo e equilibrado. Estamos cortando e congelando gastos em dois setores essenciais para a realidade econômica do país, para a realidade da nossa população, a saúde e a educação. Eles são básicos, são elementares. Nós estamos propondo que se congele esses gastos por 20 anos. É isso que está em discussão. É um modelo de Estado que o país vai adotar. Onde o Estado se afasta das suas obrigações com a sociedade ou aquele outro Estado onde, de fato, o Estado tem o sentimento de responsabilidade sobre a sua população. E aí, nós temos toda uma discussão, professor, também, com relação a esse financiamento da dívida pública, que é o que consome a grande maioria do orçamento público e que, quer dizer, nós vamos permanecer honrando esta dívida e penalizando a população e os serviços públicos. Essa negociação é difícil. Ela é dura, porque, como eu disse, na medida em que aumenta a despesa do governo, e a gente tem que concordar com isso, aumenta a necessidade de tomar dinheiro. É lei da oferta, da procura, nós vivemos um sistema capitalista. Se aumenta a necessidade de tomar, os juros vão subir. Eu tenho que oferecer um juro melhor para atrair os empréstimos para o governo. Então, se nós não mexermos na questão tributária como forma de aumentar a arrecadação do país, nós vamos continuar pagando juros altos. E a reforma tributária procura, exatamente, estabelecer um pouco mais de equilíbrio ou um pouco mais de justiça na tributação. das pessoas. Sendo que, como o senhor já referiu inclusive no início, no nosso caso, no serviço público, na universidade, entre o funcionalismo público, a arrecadação de impostos é algo o mais objetivo possível. Quer dizer, se existe um setor que arrecada e que contribui para o governo, é certamente o serviço público, o funcionário público. É automático, nós estamos falando de uma, conforme as faixas salariais, de uma tributação de até 27,5% sobre o salário. Isso é tributação sobre o trabalho, não sobre o capital. Essa tributação não é tributação sobre renda, não é imposto sobre renda, é imposto sobre o trabalho, resultado do teu trabalho, não é capital. E o capital, enquanto isso, é privilegiado com faixas muito aquém desta que está estabelecida para o assalariado, seja ele do setor público ao privado. São todas essas contradições que certamente aumentam o caldo de insatisfação popular, não é professor? Não tem nada revolucionário nisso. Há países, inclusive, com a visão de governo, de Estado, inclusive a direita. Se nós vamos separar isso entre direita e esquerda, com a justiça tributária mais equilibrada, mais compatível com uma sociedade que, de fato, quer avançar, se desenvolver, ter as suas necessidades básicas atendidas pelo Estado. Bom, mas o que está colocado, professor, o que nos parece é que essa PEC avança, o senhor vê alguma perspectiva de haver alguma alteração na votação ou mesmo na lei? Nós estamos apostando que os nossos senadores em algum momento dessa trajetória vão se dar conta de que essa PEC não é a solução. E, talvez, ou eles a rejeitem, honestamente, acho pouco provável, ou, o que talvez seja mais provável é que, minimamente, excluam do seu texto ou da sua abrangência a saúde e a educação. Nós desejamos isso fervorosamente todos nós. O senhor acredita que com as mobilizações populares, isso pode vir a acontecer ou existe, de fato, hoje, uma segurança política do governo? Difícil da gente manifestar-se sobre isso sem que isso possa repercutir nos movimentos. Mas o que está dito pela imprensa de uma maneira geral é que nós estamos diante de favas contadas. Então, vamos aguardar os acontecimentos, ver quão importantes as mobilizações podem ser. Professor, bom, diante desse cenário, qual o horizonte, digamos, que a administração projeta para o próximo ano, por exemplo, que é o último ano em tese desse seu mandato? É importante que a gente diga antes disso, Carine, que o Estado precisa de um regime fiscal diferente, que precisa de uma reestruturação do serviço público de uma maneira geral. Ninguém nega isso. Que precisa estabelecer um equilíbrio entre a receita e a despesa, que é uma equação básica no processo de gestão, especialmente recursos públicos. a universidade não gasta mais do que tem como orçamento à sua disposição. Então, nós somos contrários a esse equilíbrio. Nós somos, precisamos propor alternativas e estabelecer um equilíbrio de fato, justo, onde toda a sociedade se sinta contemplada. Olha, eu estou pagando meus impostos, mas estou tendo um serviço de qualidade, estou vendo que os grandes fortunas estão sendo taxadas adequadamente. Estou percebendo que nós temos uma política de juros que vem em consequência dessa reforma tributária, onde os juros estão baixando e, portanto, o desembolso do governo para pagamento dos juros é menor e sobra, portanto, mais recursos. Aliás, foi um grande boom de investimentos no serviço público de uma maneira geral. Foi quando nós tivemos uma baixa taxa de juros de tomada de empréstimos do próprio governo federal. impacta, sim, na economia de uma maneira geral. Sobre os cenários dos próximos meses, nós temos ainda 12 meses de gestão, 13 meses de gestão, podemos assim dizer, nós vamos continuar trabalhando nesse cenário de diálogo e de permanente diálogo com o governo federal, com a nossa comunidade, com a sociedade, com os estudantes, com os técnicos, com os professores, buscando estabelecer estratégias de viabilização de uma gestão focada no melhor para a Universidade Federal Santa Maria. É isso que todos nós desejamos. Não vamos ter dias fáceis pela frente. Certamente não teremos. Não tivemos até agora, não vai ser no último ano de gestão que nós vamos trabalhar com essa perspectiva. Sem pensar que em 2017 nós teremos eleições na universidade também. Isso precisa ser considerado nesse contexto de tensionamento político interno. Muito embora temos certeza de que todas as correntes políticas que estão voltadas ou passarão a se voltar para o processo sucessório da universidade vão estar buscando o melhor para a universidade. Isso é importante que tenha claro. Que a gente tenha sempre o olhar focado na instituição. Os gestores passam, vêm e vão. O que permanece de fato é a instituição. Então nós fazemos esse apelo a toda a nossa comunidade para continuar trabalhando na perspectiva de olhar pela universidade. Pelo papel que representa a Universidade Federal Santa Maria para os seus estudantes, para os seus professores, para os seus técnicos, mas principalmente o papel que representa esta universidade nesse cenário de desenvolvimento econômico e social da região, do Estado e do país. É isso que nós precisamos fazer. Bom, professor, acho que para encerrar também essa nossa conversa seria importante manifestar a sua expectativa com relação ao desenrolar desses acontecimentos dentro da universidade, de mobilização, de tensão entre os próprios estudantes, de como, qual é a sua expectativa de, também uma mensagem para a comunidade no sentido de como nós podemos encarar esses próximos dias de tramitação dessa PEC, de mobilização dentro da universidade. Nós tivemos um clímax de tensionamento na universidade que aconteceu semana passada com ameaças muito explícitas de violência pelas redes sociais. Fala de violência física, com exposição de armas, enfim, com frases ameaçadoras. Parece que tudo isto está sendo devidamente tratado pelos órgãos de segurança. Está, de fato, não parece. isso acirrou intolerância, acirrou os níveis de intolerância, acirrou as diferenças e todo o trabalho que nós estamos fazendo é exatamente para que a comunidade inteira tenha esta percepção, professores, estudantes e técnicos, que este é o espaço da diversidade. Este é o espaço do respeito às diferenças. A universidade se constitui desta forma, por isto que ela é a universidade. Nem que todos tenham a compreensão e o respeito às opiniões, às visões de mundo, às visões da universidade dos diferentes grupos. Que a intolerância seja, de fato, uma palavra banida, não apenas das nossas relações internas, como das relações, inclusive, nas redes sociais. Aliás, as redes sociais se prestam muito. Aquilo que eu não tenho coragem de falar contigo pessoalmente, eu vou lá e escrevo, enfim, como um desafeto, como um desabafo. eu vou lá e escrevo e as pessoas têm que assumir a responsabilidade sobre o que falam e escrevem. Acreditando que não podem ser responsabilizadas, não é o que a gente está... Quando nós falamos sobre o alcance da lei vigente, ela é para todos, em todos os momentos, em todos os espaços, inclusive nas redes sociais. A responsabilidade sobre o que se diz, o que se fala, está lá nas redes sociais. Tudo que você escreve e posta lá, você provoca reações, as mais diferentes. Nunca foi tão presente o dito popular. Violência gera violência. Intolerância gera intolerância. Nós precisamos reduzir esses níveis de intolerância que está aí permeando o nosso convívio. Este é o momento de unidade de todos nós, de compreensão de que nós temos opiniões diferentes, que elas podem estar certas ou podem não estar tão certas assim ou podem estar erradas. Façamos uma crítica, uma autocrítica sobre as nossas posturas em relação a esse processo como um todo. A gestão da universidade, junto com as direções, as unidades e muitos membros da nossa comunidade, está preocupada com um desenrolar a partir do diálogo, de uma condição segura, coletiva, serena, para que nós saiamos desse processo ainda mais fortes do que quando nós entramos nele. Então, fazemos esse apelo à nossa comunidade. Vamos refletir, vamos tolerar as opiniões diferentes, as visões diferentes, vamos respeitar o direito das pessoas de irem e virem, vamos trabalhar num processo de conciliação. Todos nós queremos uma universidade pública gratuita, de qualidade. e isso está implícito nas falas que nós temos acompanhado e visto. Então, precisamos trabalhar todos nessa direção. Qual é o melhor caminho? Pode ser o meu, pode ser o teu, ou quem sabe é um intermediário. Vamos achar esse entendimento para que possamos sair dessa situação ainda mais fortalecidos. Muito obrigada, professor reitor Paulo Burma, por essa entrevista, nesse momento pelo qual passa a universidade. O extracampus de hoje foi especial com o reitor Paulo Burma. Voltamos em seguida durante a nossa programação com novos programas. Até lá!